Fala galera que se liga no meu canal, que assiste meus vídeos Galera, hoje eu vou estar passando um teste aqui De relé de distribuição de carga, certo? Titan 150 Mix Broise 150, certo? Na Titan ela fica ali ao lado da bateria No lado da carenaz, certo? Perto da rabeta E na Broise fica ali no farol Próximo ao farol, por trás do farol, certo? Beleza? Então galera, porque é importante você saber testar Esse, diagnosticar esse componente aqui Chamado de relé de distribuição de carga Porque Às vezes a moto não gera e você não fica na dúvida Se é ele ou não, certo? E tem gente que tira ele e liga direto Mas por que não é indicado ligar direto? Porque qual é a função do relé? A função principal do relé É que ele consegue com uma baixa corrente Acionar outra corrente maior, entendeu galera? Então isso implica dizer que Que ele reduz o risco de sobrecarga Ele elimina o risco de sobrecarga No sistema elétrico da moto, certo? Então não é correto você Eliminar esse relé, por quê? Porque ele vai evitar que sua moto Sobrecarregue o sistema de Da fiação, né? O sistema elétrico E possivelmente venha Pegar fogo em algum componente, certo? Curtir circuitar ali Algum componente Alguma parte da fiação Por sobrecarga, né? Elétrica Então esse relé Com uma baixa corrente Ele consegue acionar Outra corrente maior Essa é a principal função do relé, beleza? Beleza? Então essa aqui é a principal função do relé Aí você me diz Mas André Como é que eu vou testar esse relé? Eu já falei, né? Aqui ele tem quatro pinos Então dois pinos são correspondentes À excitação da bobina Que vai fechar Os outros dois pinos, né? Então aí você vai dizer Mas qual é o dois pinos aqui? Tem quatro Não tem numeração, não tem nada Como é que eu vou saber Qual é o dois pinos da bobina? Essa é uma pergunta que sempre me faz Então vamos lá A gente vai botar o multímetro aqui na escala Deixa eu botar ele aqui do lado Vamos colocar o multímetro aqui na escala De continuidade, galera Certo? Onde está aqui, ó Onde está a setinha aqui Marcando aqui, ó Continuidade Beleza? Continuidade E aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai Testar logo esses dois Esses dois pinos aqui, ó Esse com esse, beleza? E vamos olhar aqui no multímetro O que acontece Olha lá Testando aqui, galera Deixa eu ver qual é a melhor posição Isso, essa é a melhor posição pra vocês verem Certo? Não deu nada Nesses dois pinos, certo? Então Não tem ligação com eles Entre eles por enquanto Beleza? Tranquilo? Então beleza Agora vamos testar esses dois Esses dois aqui do lateral, certo? Esses dois aqui, ó Esse E esse Certo? Vou testar esses dois aqui Tranquilo? Agora vamos colocar o multímetro Assim, ó Sobre eles Colocar aqui, ó E vamos colocar aqui no outro Deixa eu colocar aqui numa posição melhor aqui Olha lá, galera Então já apresentou uma resistência Ou seja, tá a ligação entre eles Existe um enrolamento aqui De fio, né? Deu ali uma Uma resistência Então eu sei Que esse que deu resistência Esses dois pinos aqui São o que acionam o relé Então o que é que eu faço? Eu sei que esses dois acionam o relé Então aqui eu vou alimentar ele Com positivo e negativo, né? No caso da moto Ele funciona desse mesmo jeito Ele vai alimentar com positivo e negativo Um positivo pós-chave E o negativo Verde com amarelo Certo? Que queimando é a central No caso das motos, né? O aterramento que que manda é a central Para acionar esse relé Beleza? Então eu sei que esses dois aqui Fazem parte da bobina Então vocês viram que esses dois aqui Não Não tem ligação com eles por enquanto, né? Ó Coloquei aqui, ó Não há continuidade lá Nem há continuidade Nem há resistência Opa Aqui Beleza Os dois aqui não há Certo? Tá achando esses dois pinos Agora se a gente testar esses dois Como eu mostrei aqui a vocês, ó Esse com esse, ó Aí vai haver uma resistência Beleza? Então eu sei que esse é o da bobina Então André, beleza Mas como é que eu vou saber Se esse relé tá bom? Você descobriu a bobina Mas não sabe qual é Se o relé tá bom Então Pra isso eu peguei dois fiozinhos aqui, ó E vou fazer o que? Vou colocar no pino Nos dois pinos correspondentes A bobina Certo? Do relé A bobina do relé É aquele que vai dar continuidade Beleza, galera? Ou continuidade Ou Alguma resistência Ou ele vai dar o bip Ou ele vai mostrar Alguma resistência É No relé Então aqui eu tô com a bateria, ó Beleza? Tá aqui, ó Deixa eu fechar um pouquinho Pra vocês verem Então aqui eu vou energizar Esse relé com a bateria aqui Beleza, galera? No multímetro a gente não precisa mais Por enquanto Certo? A gente vai colocar só a bateria aqui Pra vocês verem Aí eu espero que vocês escutem, galera Se a gente encostar Ele não é alimentado com 12 volts Então tá aqui a bateria de 12 volts Vou colocar uma ponta de prova Num lado da bateria E a outra No outro tem que Fechar Esses dois circuitos aqui Vai haver um clique Não sei se vai dar pra vocês ouvirem Olha só Olha lá Vamos lá Acho que dá pra pegar aí, né, galera? Beleza? Alimentei ele, clicou Ou seja O que é que tá acontecendo aí, galera? Também pra cá Tá vendo? Clicando Ele tá fechando esse pino com esse Beleza, galera? Se a gente pegar o multímetro Na mesma escala de continuidade E colocar aqui Eu vou colocar aqui de lado Tô engasgando aqui Meio bugado, galera E vou, ó Colocar nesses dois pinos aí, ó E vou fazer o que? Vou alimentar Tem que dar continuidade Nesses dois, certo? Os que estavam abertos Ele vai fechar, ó Olha só Vou colocar aqui, ó Certo? O bip sonoro do multímetro Ó Tranquilo, galera? Ó Deixa eu colocar aqui Melhor pra vocês verem Tá aqui De uma maneira que vocês possam ver, galera Eu gosto de Mostrar Porque às vezes A galera É Que tá começando, né? Às vezes pode ter alguma dificuldade Eu sei que quem Já sabe É mais fácil, né? Já vai entender logo de cara Mas Pra quem tá começando Beleza? Vou colocar aqui, ó Os dois pinos E vou encostar aqui, ó Ó o bip sonoro do multímetro Beleza? Ó Tranquilo, galera? Então o que é que ele fez? Ele fechou esse Com esse Porém, se não tiver carga aqui Né? Que é a função do relé Se não tiver carga nenhuma Eles dois aqui Não vão ter Não vão ter ligação Certo? Ó Não vão ter ligação entre os dois Só vão ter quando a gente Jogar um positivo aqui Ou de um lado ou do outro, certo? E um negativo Nesses dois pinos Um positivo e um negativo Aí ele vai acionar Fechar esse com esse Tranquilo, galera? Espero que deu pra vocês entenderem aí Tranquilo? Então ele vai Fechar Quando você jogar um positivo aqui E um negativo aqui Ele fecha um Esse com esse E aí passa continuidade Que no caso é o fio Amarelo Com vermelho E Branco com vermelho Que é os Que fazem esse fechamento aí Pra carregar a bateria Beleza, galera? Então é isso Mais um vídeo André Silva No canal JFMoto Valeu? Tranquilo, galera E nós? Tamo junto Até o próximo vídeo Fui, galera